Eu me considero um novato, veio da iniciativa privada, suplente do senador, do saudoso senador João Ribeiro, que lamentavelmente nos deixou em 2013. Assumi então definitivo o Senado agora em 2013. Ele faleceu em dezembro de 2013 e eu assumi agora em 2014. Hoje aqui ouvindo os senhores, eu tive uma bela aula sobre esse tema tão importante que é a nossa reforma política. Então eu agradeço profundamente a presença dos senhores. Em 2011, o então senador, o saudoso senador João Ribeiro, me permitiu que eu ficasse aqui quatro meses. Eu vim então verificar como é que funciona o Congresso Nacional. E é que eu disse, em fevereiro de 2013, que o financiamento privado de campanha para mim era uma porta aberta para a corrupção. Que o financiamento privado de campanha para mim não existe. Para mim se trata de um financiamento privado, de um financiamento público. Porque o empresário brasileiro, ele não bota dinheiro do seu bolso, se não tiver o retorno. E que esse retorno seja não dentro da rentabilidade do seu negócio, mas muito mais do que isto. E agora a gente vê nos jornais que 70% dos deputados federais eleitos no pleito de 2014, 70% tiveram a ajuda ou foram eleitos com financiamento e ajuda das empresas mencionadas, citadas, no caso da Petrobras, 70%. Ou seja, esse um terço, ou melhor, lá, aqui é que é um terço, não é? O 70% então da Câmara Federal hoje deve às suas eleições a 10, 12 empresas. Eu pergunto, será que esses deputados serão capazes de julgar algum projeto contra esses patrões? Isto é um caso muito sério. Eu quero dizer, o país vive uma grave crise de valores. Teremos no próximo dia 15 de março uma manifestação que está aí se dizendo nas redes que deverá ocorrer. O povo irá mais uma vez às ruas demonstrar a insatisfação com os rumos deste país. A população egize respostas deste Parlamento e rápida. A paciência se esgotou. Já foi dito que um político pensa na próxima eleição. Um estadista pensa na próxima geração. Este Parlamento precisa de estadistas neste grave momento da vida nacional. Por isto, a reforma política torna-se urgente e de extrema necessidade. Os males do nosso atual sistema político são amplamente desconhecidos. O fisiologismo, o financiamento irregular de campanha, clientelismo e troca de favores, partidos sem ideologia e coerência, corrupção e caixa 2, falsas promessas de campanha, estelionato e eleitoral. E aqui o ministro Gilmar Mendes, ele, Vossa Excelência, mostrou de uma forma sintética o quanto é complexo este tema. Que Vossa Excelência passou pelos três poderes, mostrando que esta casa é legítima a este tema. Mas não é só aqui. Quando Vossa Excelência foi ao Tribunal Superior Eleitoral, me deixou extremamente curioso. Porque eu vejo que tem que passar por aquela casa também. Vossa Excelência também disse que nós temos urgência, ou melhor, emergência, neste tema. A reforma política é uma reforma estruturante para o país. Sendo bem conduzida, deixará um legado permanente na nossa jovem democracia. Os governantes atuais não poderão mais se valer do cargo para se perpetuarem no poder. Terão que se desincompatibilizar dos cargos. Sabemos o poder que os mandatários no cargo possuem. O Estado é muito forte e a disputa eleitoral torna-se desigual. Eu coloquei o meu nome como candidato ao governo do meu querido Estado tocantins. Um candidato à reeleição ao Senado no tocantins, ele precisa gastar algo em torno de 25 a 30 milhões de reais. Eu nunca vi um negócio como este. Eu estou estarecido. E cheguei até a dizer, senhor presidente, senadores e senadoras, se não houver uma reforma política séria, ampla neste país, não dá para continuar na política brasileira. É impossível. Impossível. Cheguei a dizer que em 2018, quando encerrar o meu mandato, eu deixarei a política. Mas eu acho que não vai ser necessário. Porque o presidente Renan já disse que o interesse de vossa excelência, presidente, é muito grande esse tema. E logo no início dos trabalhos, vossa excelência faz essa audiência aqui hoje da reforma política. Eu estou muito contente em ver a sua, a vossa disposição. Temos que ter regras claras e definidas para a criação de partidos, que foi falado aqui também. Bem, a PEC 58, de 2003, foi nesse sentido. Precisamos continuar avançando. Não é mais possível o surgimento de novos partidos a cada dia para se atender a interesses exclusos de governantes que somente pensam em manter coalizões a qualquer custo, não baseada em diretrizes programáticas. Essa fábrica, a criação de partidor no país, virou um grande negócio. Nós temos que acabar com isso. Sem interferência do poder econômico, a disputa eleitoral poderá se dar com base em propostas apresentadas à população e ao parlamento, e ao parlamentar. Não ficará sujeito a dívidas de campanha. Para finalizar, senhor presidente, deixo claro que ainda são tímidas as propostas apresentadas, apesar de louváveis, diante do que necessitamos para avançar na consolidação de nossa democracia. E aqui eu ratifico as palavras do ministro Gilmar Mendes. A gravidade da crise impõe terminarmos o quanto antes e impresidível reforma política, a fim de deixarmos um país melhor às nossas futuras gerações. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado.